Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero muito, muito que sim. Se você é novo aqui no canal, seja muito, muito bem-vindo. Se você já me acompanha, muito obrigada. Já peço pra você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo. Também me acompanhe lá no Instagram, que é a edição de underline oficial. Fica na descrição, fica a parte nova bem pra vocês no começo do vídeo. Sem mais enrolar, antes de mais conversa, vamos pro vídeo. Vamos almoçar agora? Eu vou mostrar pra vocês o nosso almoço. Feijãozinho, arroz soltinho com cenoura, Farofa de cenoura com um pouquinho de cebola, uma delícia. Aí a minha irmã também fritou o coração de galinha e fritou também peixe. Música 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 Terminamos de almoçar, aí eu vou limpar a cozinha, minha irmã vai lavar os pratos, eu vou varrer a cozinha e limpar a mesa. Depois eu vou dar banho nas crianças. Eu geralmente dou banho neles antes da gente almoçar. Só que hoje eles estavam com muita fome, aí eu deixei eles almoçarem primeiro e depois eu vou dar banho. Música 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 Acabei de tomar um banho, dar banho nas crianças. A gente estava no sono, aí eu ajudei minha irmã limpar a cozinha. Música Que ela já estava na hora dela ir embora, aí a gente limpou a cozinha, ela foi embora a gente para levar ela. Aí dei banho nas crianças, pode ver. Tomei um banho também porque pince no negocinho que está quente aqui hoje. Esse dia tinha julvido, né? Estava até mais fresquinho. Ah, então olha, bota aí por favor. Vou mostrar pra vocês como é que elas não se arrumaram. Elas que se arrumaram só... Ui, tem uma cascada aqui no meu pescoço. Tirei já. Aí, é como é que elas se arrumam. E elas se vestem sozinhas, se arrumam sozinhas. Igual. É o que, tá? Geminhas igualzinhas. São geminhas igualzinhas? A blusa, o short. Até a calcinha elas vestiram igual. Aí eu vou pintear o cabelo delas, ó. Porque tá tudo bagunçado. O meu fiz só um pouquinho porque o meu lavei ontem. Aí não molhei agora, né? Ontem, gente, foi meu pré-natal. Aí, tô aqui no banheiro agora. Ontem foi meu pré-natal. E eu descobri, gente, que eu emagreci mais de 100 gramas. Em menos de uma semana. Mais de 100 gramas, na verdade, né? Em menos de uma semana. Meu pré-natal foi semana passada. Essa semana eu tive que fazer o pré-natal. Eu sei que tava fechado. Minha pré-natal foi duas vezes essa semana porque eu passei muito mal. Passei muito, muito mal mesmo. Tive que ir pro hospital. Aí eu nem acabei nem me mostrando. Porque nada de agonia, nem a gente nem lembra. Aí eu descobri que eu vou emagrecer mais de 100 gramas em menos de uma semana. Eu tô pesando 65 quilos. Quando eu comecei meu pré-natal, eu tava pesando, eu acho que 68 ou 69 quilos. Agora eu tô pesando 65. E eu emagreci mais de 100 gramas da semana passada pra cá. Em menos de uma semana, na verdade. Porque como meu pré-natal foi duas vezes. Aí nesse meio tempo, né? De um pré-natal pro outro, eu emagreci mais de 100 gramas. Não deu uma semana ainda que eu fiz o pré-natal. Era pra fazer uma semana amanhã. Porque meu pré-natal foi adiantado, né? Que era pra ser amanhã e foi adiantado. Aí porque, não sei. Aí eles adiantaram a consulta. Então não tem nem uma semana que eu fiz pré-natal. E eu emagreci mais de 100 gramas. Não sei se eu emagreci até o tempo que eu nem me lembro. Mas eu acho que foi mais de 100 gramas que eu emagreci. Mas o importante é que a bebê tá bem, né? Eu tô me alimentando, né? Tô me alimentando normal, como eu sempre me alimentei. Não tô normalmente com toda hora. Porque eu não sinto fome toda hora. Mas eu como. E eu não sei por que que eu tô emagrecendo. Tô meio que tô tomando a vitamina. Tô tomando... A vitamina tá tomando o... Cifato ferroso. Aí... O médico falou que tá tudo bem com a bebê. Com o médico tá tudo bem. Nos exames tá dando tudo bem, então... Não sei por que que eu tô emagrecendo, né? Que eu acho que era pra ganhar mais peso, né? Porque é o final da gestação. Tô pertinho de ganhar já. E aí, que é esse mês. Agora, pra glória de Deus. A gente... Já veio erradacinha aí, em nome de Jesus. Aí, eu não entendi por que que eu emagreci. Na verdade, por que que eu estou emagrecendo, né? Desde... Da metade da gestação pra cá, eu não ganho peso de nada. Só faço perder. Mas a bebê tá bem, tá saudável. Os exames também tá tudo ok. Não deu nada de alteração nos meus exames, né? No caso que eu fiz exame de sangue, fiz um monte de exame. Aí, falta fazer ultrassinografia, né? Que esse mês eu vou fazer também de novo. Eu fiz mês passado. Aí, esse mês eu vou fazer de novo a ultrassinografia. Pra gente saber o peso, o tamanho, né? E saber tudo. Quando tiver pertinho ali de ganhar, faltando mais ou menos uma, duas semanas. Aí, eu vou fazer a ultrassinografia, né? Porque eles sempre pedem a ultrassinografia. E aqui, pelo SUS, não faz. Na verdade, não faz exame nenhum pelo SUS aqui, né? Eu sempre faço particular. Todos os exames, ultrassinografias, tudo. Eu faço no particular. Não tem coisa que eu faço no SUS, é o pré-natal. É exame, tudo. Eu faço particular, desde o começo da gestação. Aí, mais ou menos no meio do mês ali. Eu vou fazer ou no meio do mês ou chegando ali no finalzinho do mês. Eu vou fazer a ultrassinografia, a última, né? Pra poder saber o tamanho, o peso que ela tá. Aí, agora eu vou arrumar o cabelo das meninas. Bom dia, gente. Ontem, eu pedi pra minha irmã tirar a capa do meu colchão. Porque o Davi tinha derramado um pó de maquiagem meu que tava dentro do guarda-roupa. Ele tinha tirado as coisas do guarda-roupa, né? E colocou em cima da cama. Aí, acabou que sujou tudo. Eu tentei passar um paninho pra poder tirar, mas foi pior. Aí, eu pedi pra ela tirar a capa da minha cama. Na verdade, eu tirei, né? Pedi pra ela lavar. E lavar a capa do sofá e lavar as capas das cadeiras. Aí, já secou. Eu vou tirar e vou colocar no lugar. Tanto a capa do colchão. A outra sem capa. A capa do sofá também. E vou colocar as capas da cadeira. Mãe, tem que ficar dormindo. Ah, você tá acordando? Davi e Mário tá dormindo ainda. E aí, ele foi buscar a minha irmã. Foi comprar pano. Comprar o leite das crianças que tinha acabado. Aí, enquanto eles não chegam, Eu vou tirar, colocar as capas no lugar, né? Tanto do sofá, quanto das cadeiras. Depois, quando eles chegam, eu não sei. É. Café. É, quando ele chegar, eu vou dar café da manhã aí. Leite. Leite. Os meninos estão dormindo ainda, já precisa dar a tua acordada, né? Aí, enquanto eles não acordam, e eles não chegam também, eu vou colocar as capas no lugar. E aí, eu vou colocar as capas no lugar. E aí, eu vou colocar as capas no lugar. E aí, eu vou colocar as capas no lugar. E aí, eu vou colocar as capas no lugar. E aí, eu vou colocar as capas no lugar. Já coloquei a capa do meu sofá Como tá esticado, né? Aí eu coloco assim por dentro Pra não ficar folgado e rastrando isso no chão Isso já é mais rápido Aí eu coloquei também a capa do Meu colchão As crianças estão escovando os dentes Na verdade é da Maria, né? Davi acordou agora, tá deitada ainda Aí eu coloquei a capa lá do meu colchão Maria escovou os dentes Aí Davi escovou agora os dentes E Davi acabou de acordar Aí vocês não sabem o que eu acredito, vai, não vai acreditar, né? No dia que tava chovendo eu fui tirar os nichos do quarto Davi, subi na cama E aí a cama quebrou Aí ontem Davi foi deitar Caiu de novo, foi Davi? Aí ele colocou o colchão ali no chão Pra dois mil com as meninas Aí minha irmã colocou ali, mas já tá só Só enganchado O negócio aqui da cama Mas quebrou, não tá segurando mais o parafuso não Agora eu tenho que comprar outra pra ele Uma cama box agora, né? Que não quebra tão fácil assim Aí quebrou desse lado aqui, ó Na parte do parafuso Não tá sustentando o parafuso Quando eu coloco o parafuso Ela fica segura assim, que nem tá Mas quando eu coloco o colchão Ela cai de novo Don't even try Well, won't you look at that My glass is empty, glass empty How about I get another drink, baby Drink, baby Okay, I get it You got fire burning, fire burning Right there in your eyes Oh, and when you got This whole thing I like the way you look at me How about we just go with the phone Now you know I feel it too What I don't think this could be Something that becomes a thing Maybe just for tonight Then I'll be over you Hoje era pra ir lá na roça Pra mostrar pra vocês Que a gente fez a parte da frente, né? Do sítio, né? Que eu falei pra vocês Que tinha caído Que eu mostrei, né? No dia que eu falei Que tinha comprado o sítio E aí, com a chuva Acabou cedendo, né? Aquela parte da frente Também que era a cercavena Aí ela já fez a cerca Já fez a outra metade Que ficou faltando Aí era pra ir pra mostrar pra vocês Se eu quero que tá trabalhando hoje Não tem como a gente ir E a noite é ruim de mostrar, né? Aí quando ele folgar Eu vou lá pra poder mostrar Ele comprou as coisas aqui Pra a gente poder merendar Dei banho às crianças E agora a gente já tomou Dois banhos Depois do almoço Dois, três banhos Depois do almoço Porque dá muito calor Aí ele trouxe as coisas aqui Pra gente poder lanchar Porque a gente falou Dá com fome Aí ele foi na roupa Pra poder comprar Pra gente lanchar Aí trouxe bolacha Pra as crianças Que os meninos gostam De bolacha com leite Aí ele comprou bolacha Comprou pão Tá quentinho Esses pãos Mas eu não vou comer agora não E trouxe também lanche Pra gente comer, ó Aí eu vou comer os lanches agora Com as crianças Comprou coxinha Comprou Aqueles salgados de forno E comprou pão doce Com mortandela Ou então com manteiga É bom demais Aí eu vou comer primeiro o lanche Com as crianças E mais tarde a gente come os pães Eu vou fazer um cafezinho Bem quentinho E aí mais tarde a gente come os pães Agora a gente vai comer os lanches Mãe, a gente vai comer os lanches Mãe, a gente vai tomar o banho Dentro da outra É Por quê? O que é? É, pra... Tomou banho pra refrescar Não falei que tava calor Se a montagela arrasar uma sacola Aí tem outra pra segurar ainda É Acabei de tomar banho aqui de novo Deixa eu ligar a luz aqui Pra vestir uma roupinha mais fresquinha Ali foi pra igreja Eu não fui porque tá Não tô com interdisposição não Meu corpo só pede cama Cama, 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 cama O tempo todo Aí agora eu vou comer aqui mais os meninos Davi que tá colocando aqui Não, Davi? Eu não li o pão Colocou Pão Com o mortandela E café com o leite Pra as meninas Colocou pra ele Colocou pra mim também Pois é, Davi? Aí a gente vai comer agora Depois vamos brincar de videogame um pouquinho Eles vão brincar no caso, né? E eu vou deitar no sofá E eu vou se balançar Vai o quê, Dada? Se balançar com a gente Né, mamãe? Que eu não vou deitar agora não Porque ainda é ser 17 horas agora Aí se eu for dormir agora Que eu quero dormir Eu tô morrendo de sono Mas se eu dormir agora Meia-noite eu já acordei Aí pronto Fica até o dia amanhecer sem dormir Então eu vou segurar o sono um pouquinho O máximo que eu conseguir, né? Vou ficar ali com as crianças Vou olhar as meninas Balançando ali no balanço Ali no quintal Vou ficar com o Davi aqui No videogame, né? Olhando o Davi brincando no videogame Até pelo menos umas nove horas Vou tentar Mas eu tô com muito sono Porque eu acordei muito cedo Hoje eu praticamente não dormi de noite Me deu muita insônia Me deu muita insônia É, gente Porque as que tinha Me deu muita insônia E aí de noite eu praticamente não dormi Eu vi o dia amanhecer E levantei cedo Antes da minha irmã chegava Eu já levantei Já tirei as coisas do lugar Já arrumei E durante o dia eu não volto a dormir Aí eu vou segurar o sono até pelo menos umas nove horas Pra ver se eu durmo até amanhã cedinho Aliás, amanhã cedinho é impossível, né? Porque toda hora tem que levantar pra ir no banheiro Mas eu vou tentar segurar o sono o máximo que eu conseguir Pra deitar um pouco mais tarde Pra ver se eu consigo pelo menos dormir Um pouco mais essa noite, né? Porque tá perto da bebê nascer Tem que descansar Aproveitar, né? Porque os primeiros dias de um recém-nascido Todo mundo sabe que é muito difícil Ainda mais com três crianças Aperta que meus filhos não me dão trabalho, gente Coloca eles pra dormir nove horas Nove e meia da noite no máximo Eles dormem tranquilo a noite todinha Não me dão trabalho nenhum Se eu falo que eles não dão trabalho Eu tô mentindo Mas o recém-nascido é totalmente diferente, né? Principalmente nos primeiros dias Então eu vou ter que descansar o máximo que eu conseguir Acabamos de jantar, gente Aí tamo aqui deitada no sofá A Maria tá ali Deitada no quarto Aí tem as coisas que vão jogar Eu ia ficar lá fora, né? Com as meninas brincar de balanço Só que aí eu fui com medo Porque tá escura, assim A lua, né? Tá escura hoje Lá no quintal tem refletor, né? Só que eu fico com muito medo De ficar com a porta aberta Sozinha aqui com as crianças Aí eu fechei a porta Aí eu fechei a porta e vim pra cá pra sala Pra as crianças brincar de videogame Até dar o horário de a gente dormir, né? Que já vai dar oito horas Porque a gente ficou quase quarenta minutos Ela na mesa Comendo, né? Aí terminamos agora Vim sentar aqui no sofá E eu tenho que comer o meu pão Vim sentar aqui no sofá Aí quando der o horário Eu coloco isso pra dormir Eu vou dormir também Porque os olhos chegarem tão pesam Chegarem assim, ó O peso pra poder levantar os olhos O sono, né? Mas você vai dormir quando é a chegada da igreja Porque aí Já vai ser um aqui hoje Nove, nove e meia da noite Dá pra mim dormir até mais tarde Se eu dormir agora Meia noite mais ou menos Eu me acordo aí Pronto, acabou o sono Eu já tava lá dormindo no sofá A gente não acredita Aí eu vou tomar meu remédio aqui Que eu tinha me esquecido Aí eu acordei Me lembrei Já coloquei as filhas pra deitar Eu vou mostrar pra vocês Aí eu tava dormindo no sofá Acordei com os meninos brincando Aí eu vou tomar meu remédio aqui Que eu tinha me esquecido Que eu tenho que tomar três remédios por dia, né? É o sulfato ferroso e aqui as vitaminas Aí eu tomo dois E um sulfato ferroso E eu tinha me esquecido de tomar Agora de noite Porque eu tomo um de manhã Aí eu outro à noite Aí eu vou tomar meu remédio agora E como eu não gosto muito de tomar remédio Tô muito fã não Aí o que eu faço? Eu coloco a água no copo Em gulho comprimido E pro comprimido desse Eu como um pedacinho de pão Que pra mim é muito ruim Eu vou tomar aqui o comprimido Gulho comprimido Aí eu vou comer uma pedacinho de pão Só pra descer o comprimido mesmo Porque eu não gosto do gulho comprimido Pra mim o comprimido se me engano Tá aqui na garganta Aí eu tenho que comer alguma coisa Pra não vomitar Porque se eu não comer nada Nem botar nada na boca Depois se eu for comprimido Eu vomito As crianças estavam deitadas já Estão tudo dormindo no quarto E eu vou deitar e dormir também Esse foi o vídeo Eu espero muito Se vocês tenham gostado Se gostaram desse seu like Se inscreve aqui no canal E me acompanhe lá no Instagram Que é a edição do Berlaine Oficial Beijo Tchau Fica com Deus E até o próximo vídeo Ela dá assim aqui Tá acordada ainda Eu dormi Mas ela tá acordada Porque ela tá chutando Que só aqui Ela tá atendendo no sofá E ela mexendo Que só Aí eu vou dormir Eu tô com sono Amanhã eu acordo cedinho Porque eu não gosto de ficar dormindo Até a metade não Sabe? Se eu tiver doente Alguma coisa assim do tipo Mas a não ser Eu assim que o dia amanhece Aro levanta Sabe pra trabalhar Eu já levanto também Pra fazer alguma coisa ou outra Porque eu não tenho muita paciência Não ficar deitado na cama não Então Beijo Tchau e até amanhã